Rosto que beijei Juras que ouvi, frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê 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 Eu acho que o vento levou